O que é a missionária? Há poucos anos fez congressos, não, muito menos, muito menos, fez congressos maravilhosos na cidade de Campos, a cidade de Campos hoje eu posso dizer que é marcada pelo ministério dessa missionária do seu esposo, dois jovens que tem feito a diferença na cidade de Campos, viu? Deus me abençoou muito lá, eu sou muito grato a essa família, sem contar que é uma unção muito grande e eu quando não tinha onde morar, escute bem, eu seria interno da casa deles, a porta se abriu, eles iam me abrigar, porque eles abrigavam, abrigam jovens ainda, ajudam uma casa missionária, a igreja, a Assembleia de Deus Missionária de Campos, uma igreja muito séria, uma igreja muito jovem, e eu seria interno lá, porque por causa da prova eu não tinha onde morar, e um dia a missionária, sua mãe, seu pai, seu esposo acolheriam a casa para mim, e depois de muito tempo, depois de eu gravar, ela me liga e fala, vem cantar aqui, e eu disse, irmã, eu ia ser o interno da sua casa, o nosso destino como irmão, como profeta, como amigo, estava traçado por Deus, e hoje eu faço uma campanha na igreja dela, e nós somos grandes amigos, e é uma mulher de Deus, no qual nós vamos cantar, a Penina vai ver a nossa vitória, aplaude a Deus aqui nessa noite, a Penina vai ver você casar, ela vai comer o docinho da festa, ainda vai elogiar, a Penina vai ver o caminhão chegar, Ela vai carregar o teu sofá, Só quem crê da glória é Deus! Penina vai ver minha vitória, Penina vai ver, Penina vai ver, Penina vai ver minha vitória nascer, Penina vai ver minha vitória nascer, Penina vai ver minha vitória nascer, A Penina vai ver você casar, Vai comer o docinho da festa, vai elogiar, A Penina vai ver o seu marido voltar, A Penina vai ver tua vitória chegar, De um lado para o outro, para aí pra cá, A Penina vai ver você cantar, O playback do Melvi naquele lugar, A vitória de Deus vai, 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 Ela vai ver, Ela vai ver, Penina vai ver minha vitória nascer, A Penina vai ver você voar, Num avião que Deus vai te colocar, A Penina vai ver você se mudar, Pra onde? Aquela casa que Deus vai te dar, Menina vai ver o seu marido cantar Menina vai ver a sua filha bregar Menina vai ver, menina vai ver Acredita, mulher, que Deus vai pra dar Você vai ver, vai ver, vai ver Vai ver, vai ver, vai ver, vai Ela vai ver, ela vai ver Menina vai ver minha vitória Todo mundo! Vai ver, vai ver, vai ver Vai, 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 vai Ela vai ver, ela vai ver Menina vai ver minha vitória nasceu Tava chorando demais Ana tava chorando demais Ela pediu adeus, um rapaz Ela pediu adeus, um rapaz, vamos lá Foi então Deus ouviu lá do céu Foi aí que nasceu Samuel Foi então Deus ouviu lá do céu Foi aí que nasceu Samuel Vai ver, vai ver, vai, vai, vai Vai, 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 vai Ela vai ver, ela vai ver Menina vai ver minha vitória nascer Vai ver, vai, vai, vai Vai ver, vai, 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 vai Menina vai ver, vai, vai, vai Vai, 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 vai Ela vai ver, vai, 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 vai Vai ver, vai, 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 vai Olha aí Vai ter que ver Aleluia, aplaude a Deus Minha mana, Deus é contigo Deus é contigo É maravilha de Deus O teu cativeiro, meu Deus, vai virar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai mudar a tua sorte, vai te levantar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar 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 O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Quem te viu chorando, vai te ver cantar Quem te viu bebendo, vai te ver pagar Quem te viu de bicicleta, vai te ver voar Eu vou chamar para glorificar Quem te viu parado, vai te ver marchar Quem te viu parado, vai te ver gritar Eu tenho uma palavra profética O teu cativeiro, meu Deus, vai vir Vamos lá O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai mudar a tua sorte, vai te levantar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar 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 O teu cativeiro, esse é o ano da virada Vai virar Vai virar Esse é o ano da viada Esse é o ano da viada